Olá, seja bem-vindo ao canal Canélia Combucha, meu nome é Mônia e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer uma saborização que eu gosto muito que é a maçã com canela mas antes, se inscreva no nosso canal esse tipo de saborização a gente pode fazer com suco natural aquele suco que a gente compra no supermercado mas uma coisa que é muito importante é ler os ingredientes se nos ingredientes, além da fruta, maçã, tiver metabisulfito ou algum outro tipo de corante, aromatizante essas coisas podem prejudicar a naturalidade da nossa kombucha a gente quer uma kombucha natural, não é mesmo? então aqui eu trouxe uma opção para você fazer com suco da maçã mas essa fruta precisa estar bem higienizada e nesse vídeo aqui eu mostro como que eu fiz para higienizar primeiro eu passo uma água corrente, normal e aí depois de passar água corrente eu coloco toda essa maçã de molho na água com uma colher de cloro e aí eu deixo essa maçã de molho na água com cloro por 5 minutos depois desse tempo, aí eu pego e passo novamente em água corrente para tirar todo o cloro que fica aí nessa fruta aí agora, como que a gente vai preparar o suco dessa maçã? bom, eu pesei aqui, ó, eu tirei toda aquela parte do meio, né? ó, tirei toda aquela parte de semente deixei mesmo aqui só a maçã não tirei a casca, tá? porque daí a gente fez todo esse processo de higienização deixei com a casca pesei 500 gramas de maçã vou colocar isso no liquidificador e tô aqui com uma F1 que gente do céu olha isso é a perfeição, fala sério eu acabei de colher uma F1 de 10 dias aqui em São Paulo a gente tá numa temperatura mais ou menos de 16, 17 graus linda, né? então eu tenho aqui 500 ml de F1 agora eu coloco tudo isso pra bater agora eu vou fazer o mesmo processo de quando eu fiz o suco de abacaxi pra saborizar abacaxi com hibisco se você não assistiu esse vídeo é só clicar aqui nesse link e assistir essa receita também que é maravilhosa foi um dos primeiros sabores que eu experimentei um dos primeiros não, né? foi o primeiro sabor que eu experimentei de kombucha na vida e já me apaixonei de cara então agora eu vou precisar de uma peneira de uma jarra já estão esterilizados higienizados e esterilizados e vou coar com a ajuda de uma colher você vai mexendo, né? pra sair só o suco e aí E assim ficou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Bem, agora se eu for usar esse suco, ele ainda tá grosso. Então o que eu faço? Se você tiver aquela peneira de cervejeiro, maravilha. Como eu não tenho, aí eu vou passar por esse outro tipo de peneira que eu já esterilizei. Vamos tentar não fazer bagunça, tá? Olha lá. Olha lá. E aí ele fica até numa cor mais escura porque a maçã oxida, né? Quando faz com o suco integral, ele fica bem mais clarinho. Mas aqui como a gente tá usando a fruta, então ele fica um pouco mais escuro. Mas fica muito mais saborosa. Deu 700 ml de suco de maçã. Eu vou usar então 2 litros e 800 de kombucha. Ah, já curtiu esse vídeo? Se não curtiu ainda, já deixa seu like. Tadam! Eu peguei 2 litros e 800 de kombucha F1 também, de 10 dias. Aí agora eu vou misturar o suco de maçã. Olha só a cor que vai ficar. Que maravilha, hein? Agora eu vou colocar numa garrafinha de vidro. Mas se você for usar o vidro, toma cuidado. Se você tá começando agora a fazer kombucha, eu sempre indico PET. Porque daí a gente consegue apertar a garrafinha e saber se está no momento ideal ou não de levar pra geladeira. Eu tenho 275 ml nessa garrafinha. Mais um pouquinho. E agora é só tampar essa garrafinha e esperar 5 dias. Ou esperar até a garrafinha PET ficar durinha pra gente tomar essa delícia. E agora é só tampar essa garrafinha de vidro.